Boa tarde, o meu nome é Bibiana Leimos e como nós tínhamos combinado ontem, eu voltei para fazer o fundo do projeto que a gente tinha iniciado. Eu já fiz a maior parte, deixei só ficar ali um bocadinho para vocês verem como é que é fácil. Mas, dependendo do tipo de tecido, convém que ao deitarem a água com o pincel, seja mais ou menos dar os dedos fora dos objetos que estão pintados, dependendo do tecido. Que assim, há tecido que se a própria tinta aguada e a água foi em cima, dá para limpar e tudo bom. Há trauma que a água expõe muito mais rapidamente e acaba por tingir um bocadinho a pintura. Neste caso, no meu fico, um bocadinho tingido, mas foi para o setete, para ser natural e dar-lhe um ar ainda mais envelhecido. Portanto, depois eu mostro aqui em baixo para vocês verem como é que ficou a folhinha, que eu achei que ficou muito mais bonita assim. Vou agora fazer aqui na parte em cima. Vou molhar. Com o próprio pincel, molhou o tecido. A gente coloca um bocadinho mais fora da pintura, que é para depois a gente colocar a tinta, mas até onde tiver a água... A água vai expandir, a água não, perdão, a tinta vai expandir e vai ficar num tom muito mais, muito mais suave. Aqui neste caso, estou a colocar aqui bem junto ao objeto, que aqui nesta parte não me faz grande diferença. Também é azul, embora tinga, não me faz grande diferença. Mas, geralmente, geralmente, em regra, se entrar em cima da tinta, geralmente a gente pega num paninho e limpa e sai. Eu estou a fazer a tinta bem aguada, que é para ela ficar bem suave, que é para dar o ar da note. Para ela ficar bem suave. Mesmo assim, essa tinta que tem aqui, ela vai expandir até a forma coave. Embora não atinja até ela fora, mas ela vai expandir. Assim o fundo fica mais suave. Geralmente, a gente, quando faz com a tinta, a gente tem que esticar bem a tinta e tem que ser bem desorda, por causa de não ficar com monchas. Até que, se ficar com monchas, a gente dá aqueles efeitos, a coisa não fica feia. Mas, de qualquer maneira, isso foi uma maneira nova que eu aprendi. E, acho que é mais fácil para dar fundo. Acho que é muito mais fácil. Aqui, podemos colocar mais escuro, mas vamos colocar depois o glitter, mas depois de estar seco. Mas, agora, tem que secar muito bem seco, tem que ficar bem, bem, bem seco, que é para fazer, expandir a tinta. Tem que ficar bem seco, e só depois de estar bem seco é que eu possa colocar o glitter, relevo 3D, como eu tinha dito ontem. Porque, não se pode colocar o glitter em cima de tecido molhado, depois vai descolor. Depois de estar bem seco, a gente coloca o glitter, desde o momento que ele tem uma percentagem de algodão, ele não descola, não despega. Tanto que eu tenho perdido certas roupas, porque, quando cai um pinguinho, fica. Só que, depois, para isso, tem que se esperar. Depois de estar pronto, se a pessoa quiser lavar o póno, tem que esperar. Depois do glitter aplicado, 72 horas. É o que o fabricante, geralmente, indica para depois poder ser lavado. Tem que ser lavado à mão, com delicadeza, como se se lava qualquer coisa que seja delicada, que uma peça, uma de roupa, da mesma maneira. De resto, não há, que eu sábado, não há mais problema nenhum. Aqui, nesta parte, era mesmo só isso que era para vos mostrar. Eu vou ver um bocadinho, para vocês verem, não sei se vai dar, para verem aqui, como foqueu. Um bocadinho, um bocadinho mais em trás. Aqui, foqueu, tipo mancheta, e aqui também foqueu um bocadinho. Mas já foi mesmo para dar aquele ar de velho, geralmente, quando a gente tem uma folha mais velha ou mais antiga, às vezes, ela tem, acaba para apanhar várias manchas de várias coisas, durante o ano, da umidade, e então, para dar o ar, ainda ficou mais, para mim, ainda ficou mais bonito assim, que ainda lhe deu um ar mais antigo. Pronto, para essa parte, ficamos por aqui, que era só para fazer o fundo, e fiz um bocadinho ali, para vocês verem. Depois, para fazer assim, torna-se muito longo, e demora muito tempo, para depois carregar o vídeo. Está dada a explicação. Da próxima vez, quando isto estiver bem seco, nós voltamos, e então, eu coloco o glitter. O glitter, não tem nada de especial, não tem nada, mas depois coloco o glitter, muito para vocês, para vocês verem, como é que as coisas se querem. Ok? Obrigada. Obviamente, o meu nome é Bebê Analex, e espero vocês num outro vídeo. Obrigada.